Muito obrigado Sr. Presidente, muito obrigado Sr. Deputado António Filipe pelas questões que me coloca. E a primeira, eu diria que tenho uma, diria, quase total convergência, estava aqui, não diria total porque a dialética parlamentar contempla naturalmente perspectivas um pouco diferentes entre quem tem a função de fiscalizar o Governo e quem tem a função de executar políticas públicas quanto às condições efetivas da sua concretização, mas diria, tenho, registro, uma grande convergência com a forma como coloca as questões que são verdadeiramente estruturantes da resposta que devemos dar no domínio da política de segurança interna. Primeiro, é verdade, confirmo historicamente, que foi um Governo que integrei enquanto Secretário de Estado Adjunto do então Ministro António Costa, no Ministério da Administração Interna, que criou o instrumento, pela primeira vez, o instrumento Lei de Programação, confirmo, é verdade histórica, que esse instrumento desapareceu mais tarde e que foi mesmo extinto e que só foi reatado quando existiram condições políticas para, em 2017, a Assembleia da República, com a maioria parlamentar então existente, criar, aprovar um instrumento de programação de investimentos para o período de 2018-2021. E o que está aqui em causa neste mecanismo é exatamente esta flexibilidade e plurianualidade. O Plano de Programação de Investimentos tem uma dotação global de 450 milhões de euros, para este período que vai até cerca de metade de 2021, 450 milhões de euros, tem sete categorias diferentes de investimentos, infraestruturas, veículos, armamento, equipamentos de proteção individual, tecnologias de informação, STICs, portanto, tem sete categorias e tem uma dotação global ao longo destes quatro anos para cada uma destas categorias. O nível de um ciclo de realização de despesa é que é diferente, de facto, em cada uma destas categorias. O início, o primeiro ano de velocidade cruzeiro de início de aplicação desta Lei de Programação foi, tendo ela a ser aprovada a meio de 2017, foi, de facto, em 2018. Foi o primeiro orçamento em que as forças de segurança beneficiaram objetivamente do impacto desta Lei. Ela teve um arranque que não tem, não teve o mesmo nível e, de facto, confirmo que isso tem-se verificado ao longo dos anos. Confirmo, de facto, que em 2019 a execução global foi de 73% e não, ouvi há pouco aí, 30 e qualquer coisa. Não, 73%, assumimo-lhe com toda a transparência, 73% do que estava inicialmente orçamentado. Estamos a falar de despesa paga. O nível de compromisso é superior. Mas que se gastou mais de 100%, se quisermos assim, e só ter um instrumento com esta flexibilidade, é que o permite fazer em duas das categorias. Aquisição de veículos e aquisição de equipamentos de proteção individual. Portanto, nessas áreas, em coletes e outros mecanismos, foi-se além daquela que era a previsão, porque os mecanismos de contratação são diferentes. Em veículos, tivemos uma execução financeira em 2019 de 121%. Isso significa o quê? Estamos a tirar dinheiro de... Não, não estamos a tirar dinheiro, é possível a reprogramação. Significa que uma aquisição centralizada de veículos permitiu que fossem entregues, e até o final de 2019, cerca de mil novos veículos ao abrigo da Lei de Programação. Nas infraestruturas, e por isso os Srs. Deputados, provavelmente, na terceira ronda conhecemos, já cá estou, já cá estive vários anos, quer como deputado, quer como governante, provavelmente teremos essas questões. No meu distrito, qual é que é a situação? E cá estaremos habilitados a responder a essas questões de Viana de Castelo a Faro, passando dos Açores e Madeira. Cá estaremos em condições de responder a esses temas. De facto, aí há uma questão que não tive tempo de responder, uma questão colocada pelo Sr. Deputado José Magalhães, que é decisiva. Nós assumimos a parceria com as autarquias locais como um instrumento essencial neste nível de realização. Nós temos neste momento 213 intervenções previstas, desde o início dos 213, entre as que estão em elaboração de projetos, definição do modelo, elaboração de projetos, quer de arquitetura, quer de especialidades, concurso, obra, e temos neste momento 5 dezenas de instalações em obra. Cerca de 5 dezenas. Nós prevemos para este ano cerca de 10 a 12 novas inaugurações, de novas instalações dessas que já estão efetivamente em obra. A próxima a ser inaugurada, as próximas serão em zonas muito diferentes do país, será uma em Almancil GNR, a próxima da PSP será a Esquadra de Sidofeita na cidade do Porto. Para dar exemplo só das que estão mais próximas naquilo que não é promessa, é o ciclo de obra. Eu estive aqui em 2019 a discutir quando é que se fazia a Esquadra de Sidofeita, que era pedida há 10 anos ou há 15 anos. Não, está quase. Quem passa por lá sabe que está em fase final, vista de fora, até porque já aparece pronta. Digo eu que passei por lá há umas semanas atrás, passando pela rua. E, portanto, o ciclo de execução das infraestruturas é aqui mais lento. Plano plurianual de admissões. É este mérito que queremos no investimento que temos também que ter nas admissões. Nós recuperamos muito daquilo que foi o abandono das forças de segurança no ciclo político anterior. E, portanto, isso significou mais admissões, descongelamento de carreiras, progressões, promoções, dois anos seguidos da PSP, não havia desde 2010, desde aí era anciano, não. 12, 14, 16, 18, não. Houve em 18 e 19. Há 10 anos que não acontecia, dois anos seguidos, com promoções na Polícia de Segurança Pública. Portanto, houve, eu diria, uma recuperação deste Estado que encontramos. Agora temos de olhar para o futuro, isto não basta. E, por isso, há que projetar admissões. E, portanto, o ano zero não é o ano zero, o ano um será 2020, porque isto é para funcionar em 2020. Há uma proposta com a qual eu considero generosa e muito bem intencionada do PCP, que já deu entrada na especialidade e que está, aliás, em linha com as preocupações do Governo, mas que mantém este mecanismo, isto é, não tem esta dimensão de planeamento, tem uma dimensão estritamente anual e, portanto, nós prestaremos contas sobre a execução deste mecanismo. Suplementos remuneratórios. O que foi assumido foi o pagamento de 25% ao ano entre 2020 e 2023, daquilo que não foi pago entre 2011 e 2018. Mas tem toda a razão, Sr. Deputado, isto não basta. Novamente, nós não temos de nos limitar a recuperar, a consertar os estragos do passado. Nós temos de olhar para o futuro. E o olhar para o futuro significa aqui definir um novo modelo de estrutura de suplementos e de estrutura remuneratória das Forças de Segurança. E esse é também o compromisso com as estruturas sindicais e com as estruturas associativas, é olhar para todo o modelo de suplementos que tem essas disfunções que o Sr. Deputado refere e, nessa medida, dar-lhe uma resposta integrada. A última questão, sobre subsistemas de saúde, eu não iludo a questão. Agora, como diz o Sr. Deputado, a questão não é exclusiva desta área e, portanto, terá uma resposta que será integrada e não exclusivamente para a área da segurança.